O Sindicato dos Rodoviários anunciou mais uma possível paralisação da categoria caso não haja acordo com as empresas até o próximo dia 20 sobre o pagamento de salários de plano de saúde. Hoje o presidente do Sindicato dos Rodoviários tentou explicar a paralisação da categoria que ontem deixou centenas de usuários do transporte coletivo sem ônibus em Manaus. Acredito que não, mas ontem foi uma surpresa, até para mim ontem, porque imagine você trabalha o mês todinho, a empresa traz 15 dias de salário, no dia de pagar só menos da metade, os caras ficaram o pé da vida, ficaram o pé mesmo e resolveram cruzar os braços, tendo em vista que seus familiares não podem usar o maior plano de saúde, nem eles. E o presidente do Sindicato dos Rodoviários hoje declarou em coletiva que pode acontecer sim uma nova greve a partir do dia 20 de julho e desta vez essa greve será geral. Motoristas e cobradores dizem que pretende aguardar o pagamento até o dia 20, caso contrário, deve entrar em greve. Então com a promessa agora de restabelecimento, até semana que vem ou na semana, vamos aguardar agora só o próximo pagamento, dia 20. Se eu correr atrás do pagamento, já fiz a assembleia já, já legalizei, já estou notificando aqui já a prefeitura e os empresários que vai parar no mesmo instante. Nas ruas, a população que depende de ônibus diz não saber mais o que fazer diante de tanto impasse. Vai ser prejuízo não somente para mim, mas para todas as pessoas que utilizam, até porque a gente precisa se locomover para ir para o trabalho, para estudar também. Esse professor de história comparou a greve a um remédio sem efeito. Greve é um remédio amargo, você aplica em situações extremas, quando não há mais saída de negociação, quando não há mais saída de nenhuma condição de mudar alguma coisa. Se você aplicar a greve, todas as vezes, qualquer coisa, entra em greve, qualquer coisa, acaba tendo um efeito contrário. Agora é aguardar para ver se um acordo entre empresários e rodoviários põe um fim a mais nessa ameaça de greve que prejudica milhares de usuários do transporte coletivo em Manaus. A Procuradoria Regional Eleitoral abriu investigação para apurar nova denúncia contra o governador Amazonino Mendes. A suspeita é de que ele tenha desrespeitado a lei das eleições que proíbe algumas ações. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Márcio Azevedo. A investigação foi aberta a pedido do procurador Rafael Rocha do Ministério Público Federal. Ele quer que seja investigado o processo seletivo para a contratação de mais de 260 pessoas de maneira temporária para sete órgãos da administração estadual. Essa não é a primeira confusão desse tipo que amazonino se envolve. No início da semana passada, a pedido do Tribunal Regional Eleitoral, foi decidido a suspensão da entrega de implementos agrícolas para moradores do interior do Estado. Tanto o TRE quanto o MPF acreditam que o governador do Estado esteja descumprindo a lei eleitoral, que proíbe, que veda, tanto a contratação de pessoas quanto a distribuição de qualquer tipo de bem, três meses antes do pleito que vai acontecer em outubro. Agora vai caber tanto ao TRE quanto ao MPF verificar se de fato o Amazonino Mendes está descumprindo a lei das eleições. Eu volto com você. Obrigada, Márcio. Márcio faleceu na madrugada de hoje a dona Delfina Abdelaziz, mãe do senador Omar Aziz. Ela foi presidente da APA e em vida recebeu diversas homenagens por trabalhos sociais feitos aqui na capital. O velório foi no centro de Manaus com muitas homenagens. Filhos, parentes, amigos de longa data. O neto lamenta a morte da avó. Ela sempre foi muito forte. Ela resistiu muito tempo, né, porque ela teve esse incidente, né, da aneurisma já tem uns cinco anos. Então ela conseguiu resistir muito tempo. Delfina Aziz desenvolveu diversos trabalhos educacionais e humanitários, com destaque para o período em que foi presidente da APAE. Foi homenageada ainda em vida por autoridades. Gorete foi secretária dela e, emocionada, também se despediu. Nesse momento, só tristeza por a dona Delfina ser uma guerreira e ter aguentado até hoje. Ai, mano. E eu sou secretária dela, fui secretária dela da APAE. Ela fez um ótimo trabalho na APAE. Pelas redes sociais, o senador Omar Aziz lamentou a morte da mãe. Com 83 anos, dona Delfina deixa seis filhos. Você vai ver no próximo bloco, quem precisa do Detran reclama da falta de estacionamento na nova sede do órgão. É depois do intervalo. E aí